Música Oi gente, hoje nós estamos em Paraty, aqui é o litoral sul do Rio de Janeiro, tá? Pra quem não me conhece, eu sou o Aguiar, eu sou a Cris, eu sou a Gumi, e eu sou a Mayara, nós somos da família, Os Incríveis Viajantes. Vem com a gente. Gente, nós estamos em Cunha, tivemos que visitar a cachoeira, o tobogã, e depois a do Carrizan. Música A plaquinha sempre avisando o perigo, risco de queda, e maravilhoso, olhem isso. Até que a gente não chegou até ali ainda, hein? Vamos descer mais um pouquinho pra poder ver. Gente, olha, eu acesso ao restaurante, que é mais lá pra cima, a gente vai lá ver. Olha que coisa maravilhosa. Olha isso. Por isso que o tobogã rapaz está sendo lá. O Juninho botando só a pedrinha na cachoeira. Vou pegar a caixão. Hum? Pode pegar? Nós. Música Essa é a cachoeira do tobogã. Ela faz juiz ao nome aí. Fica situada no Cunha, litoral sul do Rio de Janeiro, próximo a Paraty. Olha, linda. Coisa linda. Olha. Ainda tem o surfista lá. Criança desce aí. Música Olha as crianças, cara. Olha que maneiro. Olha. Pô, show de bola. Show. Baneiro. Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ali agora é o Poço do Tarzino. Onde dá o nome é o restaurante aí. Tem que atravessar a pontezinha e você vai pro restaurante lá. Coisa linda. Show de bola. Música Coisa linda, gente. Atravessar a pontezinha aí. Vamos dar um chego lá no restaurante. Saborear alguma coisa lá. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar o cartouco para o tapão, né? Sim. Música Aqui é o Alambique, gente. De Cunha. Restaurante, Engenheiro do Ouro. Não deixe para amanhã a cachaça que você pode beber hoje. Alambique, Alambique. Então, vambora. Música Aqui é o Museu Rural. Casa Chiquinha Carneiro. Vamos dar uma olhadinha. O Museu de Itens Antigo Monjolo aqui, ó. Esse é o Monjolo, equipamento destinado ao descascamento e a moagem de grãos. Música Ele chegou ao Brasil com os portugueses durante o período colonial, por volta do século XVI. Olha que legal. É um acervo do Engenho do Ouro, esse. Aqui, ó, é o Fogão da Revolução. É o Fogão à Lenha da época, né? Traduzido e usado pelos soldados na Revolução Constitucional de 1932. Música Aqui é o Forno Tacho, o tecido feito de cobre, utilizado para secar e torrar a farinha e aquecido com a lenha. Música Aqui é o Pilão, ó. O tamanho do Pilão. Ele é um tecido culinário, originário de cozinha africana e tem a função de descascar e moer os grãos manualmente. Ali é a moenda que tá no cantinho. Bom, a moenda é um equipamento composto por dois rolos de madeira, também feito à mão. Responsável também pela moagem de cana de açúcar, que é o extraído do suco. Ó, gente, a polia, o rodo antiga, tá vendo, de madeira. Utilizada para transferir força e energia cinética. Música A gamela, que é utilizada, usada acompanhando o ralador, que é feito à mão. É um tronco de madeira. A forja. Música Que é um soprador manual brasileiro, utilizada para atiçar o fogo e moldar as barras de ferro. Música E por último aqui a prensa. Instrumento rudimentar, feito de madeira também. Música E a parede, ó, de como era feito antigamente. Com barro, tá vendo? Música Gente, lugar muito lindo também. Cheio de plantinha, que eu também amo. Aqui, gente, ó, começa o processo de moer a cana para poder fazer a cachaça. Música Gente, que barato, ó. Música Ele vai encher. Música Subiu, jogou água abaixo, desceu. Música Aqui, gente, é a casa da farinha, ó. Guiomar Penha. Música Aqui é os maquinários onde se produz a farinha da região. Música São tudo máquinas antigas, tá vendo? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então gente A gente vai terminando aqui O passeio em Cunha O litoral sul do Rio de Janeiro E convidando vocês A gente vai terminar no Alambique Engenho do Ouro Convidando a todo mundo pra vir Passeio maravilhoso Cachoeira, cachaçaria Artesanal Você prova ali na hora Tudo artesanal Pode vir Vai lá, não esquece de deixar o like Seguir a gente lá, compartilhar nossos vídeos A gente agradece Um beijo dos incríveis viajantes E até a próxima